Oh, Vinícius, agora somos nós, então, vamos lá? Chega o rei! Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. A gente começa falando do tempo na tela, minha bela e querida Pátios de Minas, com o céu nublado. Previsão de chuva para hoje. A partir das 4 horas da tarde, cai chuva, cai água aqui na nossa região. E essa é a previsão, 19 graus. Agora a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 80%. O Nair Lagoa Formosa, com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, o meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversário e antes do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, faz o seu comentário. O programa é seu. Pode falar que o programa é seu. Fala que o programa é seu. E você, participando, sexta-feira, tem o sorteio de uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos da Semil pra você. Basta você mandar a sua mensagem aí pro 999474515. 999474515 é o nosso WhatsApp. Hoje você vai ver aqui no nosso programa. As chuvas causam mais transtornos em Patos e Minas e região. Desespero de quem teve a casa inundada e tenta reorganizar a vida. Depois de ter o ano letivo aliado por falta de transporte, a Prefeitura promete retomar serviços em Arraial dos Afonsos. Que serviços são esses? Ao vivo vamos receber aqui o delegado doutor Érico Rodovalho. Ele vem falar sobre a Operação Euforia. Vamos falar também com o vereador Daniel Gomes sobre o rateio do Fundeb. Atraso no retorno de algumas creches e ainda vamos receber aqui. Hoje vem aqui visitar o nosso programa o Mário Henrique Caixa, da rádio Itatiaia. O atleticano Mor, da imprensa brasileira, vai nos dar o prazer de uma visita hoje aqui no nosso programa. Inclusive deputado estadual também pelo PV. Vem aqui hoje nos fazer uma visita no nosso programa. Daqui a pouco ele fala aqui. Vou perguntar para ele se o atleta ganha ou não ganha da ORT. Qual vai ser o placar? O Caixa hoje então aqui no nosso programa. Vamos lá com a dona Iandra. Para a gente falar do coronavírus, os números do coronavírus. Só porque o Caixa vem aqui hoje em homenagem a você. Ele é atleticano. Está vendo? Minha gravata ficou azul. Ela não é azul, mas minha gravata ficou azul. Como o seu batom também está azul hoje. Está azul. É azul esse batom seu aí, não? É um marrom bem escuro, mas está parecendo roxo, né? Está azul. O negócio está azul. É porque você é cruzeirense, não é não? Sou cruzeirense. Sou cruzeirense, sim. Tudo no seu fica azul. Só o Pedro que não. Não, só o Pedro que é ponta firme. O Pedro hoje está dodói, tadinho. Preto e branco. Corintiano. Gente boa, né? Gente boa. Não, nem tanto. Trata ele bem porque ele é gente boa. Corintiano é gente boa. Vamos lá com os números do coronavírus nesta quarta-feira, dona Iandra. Diga aí. Sim, vamos com os dados. Então, começando aí com o painel coronavírus. Aliás, começando aí com os dados do Brasil. Olha só, Gui. Pode tirar o QR Code aí para a gente acompanhar. A gente vê que a média móvel de casos segue em estabilidade. Mas, Gui, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 823 óbitos. Essa é a maior registrada em quase seis meses. Desde 17 de agosto de 2021, quando estava em 833. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 123%, indicando em tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. E aí, Gui, a gente tem um número bastante expressivo de 1.174 óbitos em 24 horas. Minas Gerais, na sequência, no estado, nós temos aí mais 26.705 casos desde ontem e mais 125 óbitos. Uma observação, Gui, que de acordo com o estado, Patos de Minas tem 585 mortes. Painel coronavírus, no programa de hoje, a gente começa com o mesmo número de ontem de casos confirmados e também de óbitos. A atualização aí em relação à ocupação hospitalar, nesse momento, 11 patenses internados em leitos clínicos, 7 em leitos de UTI, 17 pessoas da região internadas em leitos clínicos, 15 em leitos de UTI. Ainda não recebemos, Gui, a informação da ocupação da Santa Casa hoje. Assim que chegar aqui, a gente atualiza o pessoal, mas a ocupação do hospital regional segue igual ontem, 80% dos leitos ocupados destinados aí à Covid-19. Você falou aí a respeito do Brasil, nós temos uma média de mortes alta, ela tem subido muito, a média de contaminação nem se fala ainda, e há uma grande preocupação no mundo. A média de contaminação, Gui, ela está alta, mas em comparação com os números que a gente tem de 7, 14 dias, ela está em estabilidade, mas isso não quer dizer que os casos não continuam aí sendo confirmados no Brasil. Está estável lá em cima, né? Sim, a gente está comparando com números altos, né? Então, por isso falando, são muitos casos confirmados, mas em comparação com os dias anteriores está estável, mas não significa que está baixo, porque, como você disse, os casos estavam lá em cima. Agora, em relação à mortes, Gui, que já estavam com números altos, estão ainda maiores esses números, seguindo aí com a tendência de comparação com os dias anteriores de mais de 120% de alta. Pois é, e a expectativa é que essa coisa continue crescendo ainda nesse mês de fevereiro, né? Justamente. Nós estamos hoje no primeiro terço do mês de fevereiro, hoje é dia 9, né? Estamos ainda no primeiro terço do mês de fevereiro, se continuar subindo, Deus nos aconda. E olha só para você a preocupação do mundo hoje, preocupação do mundo hoje. Nos Estados Unidos, a gente está preocupado aqui, porque apareceu um caso dessa variante, dessa subvariante da Ômicron, a B não sei o que aí, apareceu aqui no Brasil, e todo mundo, ah, será só aqui no estado de São Paulo? É, cara, é pálida. Ela já apareceu, pelo menos em três continentes, ela já apareceu, pelo menos em três continentes, aparecendo nos Estados Unidos, e olha só, ela foi encontrada, essa subvariante foi encontrada em veado ou veados de cauda branca no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E não foi num ou dois, foram em vários animais desses que foram encontrados essa subvariante da Ômicron, do coronavírus, da Ômicron, a variante do coronavírus, lá nos Estados Unidos. Então a gente está preocupado, ela já está aqui, e essa variante, essa subvariante, já tapa tudo quanto é lado no mundo, quanto é canto no mundo. É a variante BA.2. Exatamente. Da mesma linhagem da Ômicron. Exatamente. É uma subvariante da Ômicron. Já foi encontrada em animais nos Estados Unidos. E, pra gente abrir o olho, falar que nós não estamos bem nessa fita ainda não, temos que tomar muito cuidado aí. E a região, dona Yana? Isso mesmo. Vamos começar com os números aí de Belo Horizonte, pode mostrar pra gente. São mais 927 casos confirmados, 14 óbitos. Carmo do Paranaíba, lá são mais 31 casos confirmados. Na sequência, Coromandel, lá mais 92 casos confirmados. Lagoa Formosa, mais 25 casos confirmados. Paracatu, temos mais 9 casos confirmados. Tem também a cidade de Patrocínio, com mais 2 óbitos lá no município. Na sequência, Serra do Salitre, com mais 61 casos. Ainda, a cidade de Uberaba, com mais 5 mortes, 524 casos. Uberlândia, com mais 994 casos e 1 óbito. E pra finalizar, a cidade de Unaí, com mais 213 casos confirmados. Ah, muito bem. Ficamos devendo aí o painel da Santa Casa, não é isso? Não foi divulgado ainda, Gui, a informação da ocupação hospitalar da Santa Casa. Se chegar a tempo aqui do programa, eu atualizo o pessoal de casa, assim como também informações do painel coronavírus, que estão iguais a ontem. É, mas eu vou falar uma coisa pra você. Nossa, a situação não é boa. Todo mundo tem que tomar cuidado. Imagina que nós podemos, a qualquer momento, ter saturação e se saturar essas vagas de atendimento no serviço público de saúde. É complicado aqui pra nós, né? Ainda estamos bem, mas isso não quer dizer que vai permanecer esse estado, né? Qualquer novidade, você volta aqui comigo, Ainda. Ok? Tá certo. Vem aqui comigo. Aqui, ó. Quero falar pra você da Óticas Diniz. Põe aí na tela. Pode rodar. Essa é a Thaís, premiada atriz, ela está feliz, encontrou os óculos de grau que sempre quis. Com qualidade, no Liquida Verão, das Óticas Diniz. Acabou? Não. Vai ter bicho. Essa é a Thaís, premiada atriz, ela está feliz, encontrou os óculos solares que sempre quis. É muito estilo, no Liquida Verão, das Óticas Diniz. Óticas Diniz, pra ver o verão como você sempre quis. Muito bem. Tá aí a Thaís, feliz, na Diniz e o Fabiano voltou, né, Fabiano? Voltei. Tudo bem com você? E aí, Gui, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde, pessoal de casa. Não pode sumir demais, não, né? Não, você sumiu aí. Não, mas foi por um bom motivo. O pessoal já tinha perguntado se você estava estudando fora, o que é que aconteceu. Eu falei, não, ela está botando uma loja de patrocínio. Montou a loja de patrocínio, inaugurou, está uma beleza, está indo de vento em poupa, está tudo certo. Graças a Deus. Então, o que a gente foi fazer? Foi colocar mais uma unidade para o pessoal de patrocínio, porque patrocínio também merece. Um pessoal bacana, gente boa, que gosta de produtos de qualidade, que gosta de ser bem atendido. Então, a gente foi para patrocínio, está lá para atender também quem passa por patrocínio. Será um prazer receber vocês lá em patrocínio, quem for para patrocínio. E falando das promoções, Gui, a gente está com essa super promoção de verão, que nossa amiga Thais Araújo falou, com óculos receituário e óculos solar com até 50% de desconto. Então, você está precisando trocar seu óculos, quer um óculos de qualidade, passa na Diniz, que lá você vai encontrar os melhores modelos, as melhores marcas e o melhor, com um precinho bem camarada. Então, não perca essa oportunidade, passe até a loja e que com certeza você não vai se arrepender. Ah, muito bem. Está aí, então. E você querendo passar lá na ótica Diniz, só para ajeitar o seu óculos também, eles não vão te cobrar nada, viu? Às vezes você está com o óculos meio embaçado, meio torto, óculos torto, principalmente de grau, é um problema, né? Sai fora do eixo. Sai fora das medidas. Você não tem qualidade visual suficiente. Você pode tropeçar, cair. Então, está precisando de qualquer ajuste, notou que o óculos está tortinho, quer fazer aquela limpeza, aquela higienização, porque agora com essa onda de Covid, a gente bota num equipamento especial que ele desinfecta o óculos todinho, deixa ele seguro, limpinho, bonitinho e você vai sair de lá enxergando tudinho, tudinho. Ah, muito bem. Fica na Major Gote 8194, no centro da cidade, né? E lá em patrocínio, no centro também, né? Rui Barbosa também, bem no centro. Rui Barbosa no centro lá. Caminhando para aquela praça principal lá. Perto da igreja. Aí. Então, é fácil achar, a loja ficou muito bonita. Então, quem passar patrocínio, dá uma passadinha na loja também para conhecer. Então, a loja ficou lindíssima e com as armações, cada uma mais bonita do que a outra. Então, passe lá, passe aqui, que com certeza você vai encontrar produtos de muita qualidade e com preço muito bacana. Vê se não some. Pode ser, não? Eu estou lá e cá. Então, está bom. Estamos aí. Um abraço para você. Um abraço. Até mais. O Corpo de Bombeiros segue realizando o monitoramento da elevação do nível das águas do Rio Paranaíba, aqui em Patos de Minas. E registrou a segunda enchente nesse ano de 2022. Hoje, o Rio está 9,73 metros acima do nível normal. Ontem, o Bombeiros publicou alerta para que as famílias que moram ali em locais atingidos pela enchente no início do mês de janeiro, que eles deixem as suas residências como forma de prevenir novos incidentes com alagamentos. A água está vindo aí. Então, sai de casa. Põe na tela. De acordo com a corporação, foi verificado que na tarde dessa terça-feira, o Rio Paranaíba apresentou medida de 9,40 metros acima do seu nível normal. Ainda conforme as informações, estão previstas chuvas com volume considerável para os próximos dias, indicando a elevação do risco. Foram feitas vistorias em diversos pontos, como Vila Rosa, Santa Luzia, Jardim Paulistano, bairro Santa Teresinha, na Ponte do Arco, bairro São José Operário e no bairro Copacabana. Desde o final do ano passado, quando as chuvas se intensificaram na região, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar tem realizado o monitoramento do nível das águas do Rio Paranaíba e do Córrego do Muncholo, que percorrem a área urbana. A ação conta também com diversas vistorias aos locais, nos pontos da cidade e também na zona rural, além de monitoramento com uso de drone. Olha, essa questão de enchentes, essa questão desta instabilidade do tempo, não é mais excepcionalidade não, viu? Isso é o novo normal que nós estamos vivendo no mundo. Essas precipitações desajustadas, com uma média, uma precipitação variando muito, não tendo um teto na média, como a gente já teve em algumas épocas, isso já não existe mais. Nós tivemos uma seca, tivemos nove meses de seca. Agora chega a época das águas, nós já temos aí, estamos indo para quatro meses de muita chuva aqui na nossa região. Então, é preciso a gente entender isso aí. É preciso não construir no fundo de vale, é preciso não construir as margens de rios, porque a natureza está meio instável, né? O tempo, isso é uma nova realidade. Os meteorologistas comentam muito sobre isso. É uma nova, é um novo normal do tempo no mundo. Então, é preciso que a gente se previna, porque senão vamos apanhar de chicote, porque a natureza não brinca. A Prefeitura de Patos de Minas divulgou hoje essa foto aí, ó, informando que a ponte da estrada de Santana de Patos, sentido Campo Alegre, está inundada e foi interditada. Essa aí é uma ponte histórica, né, do Rio Paranaíba. Essa ponte é uma ponte que pega a estrada ali de Santana e vai para a Lagoa Formosa, passando pelo Campo Alegre, né, passando ali pelo 15, aquela região ali, e essa ponte é uma ponte de madeira. E enchentes assim ela não vai suportar muito, porque é uma ponte muito antiga, né, e é uma ponte de madeira. Então, é preciso tomar cuidado. Mesmo depois que abaixar a água, passar a enchente, é preciso que se faça uma vistoria ali naquela ponte para depois passar, por exemplo, o caminhão ou um carro médio carregado com mais peso, é preciso tomar muito cuidado. Uma telespectadora nos enviou uma imagem da estrada lá da comunidade do Beco, lá em Lagoa Formosa. Comunidade do Beco, olha aí. O município de Lagoa Formosa com também com as estradas indo, apesar de lá já estar com quase tudo asfaltado, né, quase tudo não, boa parte da asfaltada, indo para Monjolinho asfaltado. Agora vão asfaltar de Monjolinho até Limeira para facilitar as coisas, né, está asfaltado ali até no Campo Alegre, já está asfaltado também. Então as estradas vicinais do município são poucas, mas olha aí para você ver. Essa aí é em Ponto, coloca de novo aí, porque isso aí, ó, é serviço mal feito também, né. Bom, deixaram uma canoa aí dentro da estrada, né, e aí choveu muito, alagou, né, e esse buraco aí fica cheio, sem saída para a água. Acho que o maior problema que nós temos aqui nas estradas vicinais é o esgotamento da água, da enxurrada na estrada vicinal. O fazendeiro não deixa tirar o esgoto para dentro da sua terra, não deixa fazer bolsão. Enquanto isso durar, nós vamos ter esse problema. Os fazendeiros também precisam ter consciência e permitir isso. É claro que tudo dentro da técnica, sem prejudicar ninguém, né. Vem aqui comigo. Quer toda tranquilidade para a sua casa, condomínio e até para a sua empresa? Aproveite a semana patrimonial do Ciclobe Credipatos. Até sexta-feira, 11 de fevereiro. Condições especiais para contratar os seguros residencial, condomínio e empresarial. Procure uma das 16 agências do Ciclobe Credipatos e faça a sua contratação. Semana patrimonial. Seu patrimônio assegurado e a sua tranquilidade garantida. Falou o Ciclobe. Pensou o Credipatos. Olha, antes de falar com, chamar o doutor Érico. Ó, doutor Érico, entraram, faça o seguro da sua casa. Você vai até chamar ele mais, com mais tranquilidade, né. Você fica mais tranquilo, mais seguro, o prejuízo é menor. Porque se uma pessoa entrar na sua casa, mesmo que estiver seguro, ainda vai ter, principalmente, o aborrecimento. Mas você vai ter o seu patrimônio garantido. Faça seguro, faça seguro da sua casa, porque você não sabe o que pode encontrar aí pela frente. Vou falar em doutor Érico. Doutor Érico Rodovar já está aqui no nosso estúdio e já, já ele participa aqui comigo. Ontem, o secretário de obras de Patos de Minas adiantou em entrevista que obras serão realizadas na cidade para amenizar as enchentes registradas. Na tarde, em comunicado, a Prefeitura informou que a Secretaria de Planejamento está atualizando o projeto da obra de canalização da Avenida Fátima Porto e que a previsão para entregar o projeto revisto é março deste ano, para logo em seguida iniciar a licitação. A informação é de que o investimento gira em torno de 20 milhões de reais. Os 7 milhões já indenizados, já da indenização da Vale, né, são destinados ao município, serão empregados nesse projeto lá. Agora, o detalhe é o seguinte, vai canalizar o... é preciso saber que tipo de canalização vai fazer ali, né, porque se cobrir o... Ah, meu compadre, isso já não deu certo na maioria, 99% dos lugares que tem o rio canalizado ou o córrego canalizado, não dá certo. Não dá certo, e ali é muito fácil de ter enchente, porque é um córrego muito curto e represa muito fácil com qualquer subida das águas do rio Paranaíba, então é complicado isso aí. De repente uma obra que já é ruim, porque ou obra ruim essa Avenida Fátima Porto, viu, ou coisa mal feita essa Avenida Fátima Porto, sempre foi desse jeito. Ainda vão fazer um remendo agora, tomara que o remendo não fique pior do que o soneto. Um carro caiu ontem em um buraco que se abriu na rodovia 354, indo ali para Presidente Olegário. Todo mundo lembra, nós noticiamos aqui, o asfalto cedeu ali, e passou um carro lá meio desavisado e acabou caindo lá. O condutor foi resgatado por motoristas que passavam ali pelo local, e de acordo com informações, o veículo seguia sentido Patos de Minas a Presidente Olegário. Quando, na altura do quilômetro 152, o motorista deveria ter entrado num desvio à esquerda, mas seguiu pela rodovia e acabou caindo na cratera. Ele não se feriu. O asfalto no local afundou no dia 10 de janeiro, você lembra, nós noticiamos aqui, deste ano, devido às fortes chuvas, ali choveu muito naquela região, e ali a terra acabou cedendo, então cedeu o asfalto também. Desde então, a rodovia está interditada nos quilômetros 152 e 153, sendo que os motoristas devem ficar atentos e saírem pelo desvio. Mas tem placa, gente, tem sinalização, agora tem um desvio aqui, a via está interditada, não vou por aqui mesmo, cai no buraco, e aí não pode reclamar, né? Um telespectador nos enviou imagens de um buraco e de uma rachadura no acostamento, atenção, você aí que transita pela 365, viu? Olha aí, esse buraco aí que já engoliu parte, aliás, parte não, todo o acostamento num determinado ponto aí da 365. Segundo ele, o problema acontece desde janeiro, quando a rodovia foi interditada entre Patos de Minas e Varjão. O buraco, esse aí, ó, é na Curva dos Moreiras, próximo ao quilômetro 395. O telespectador colaborando conosco, colaborando com você, e olha como é que está a situação aí, ó. Essa pista vai embora, se não tiver um socorro do Delite aí, ó, e tapar esse buraco aí, a rodovia vai embora. Agora, a 365 vai ficar interditada e aí você vai ver o que é problema, porque, sim, vai ver o que é problema se essa rodovia for interditada. Você vai ver o que é problema se a 365 for interditada uma rodovia que passa em média entre que hoje? Hoje, perdão, hoje, por causa da interrupção lá na... Espera aí, volta aqui comigo, ô Vinícius, ainda não estou falando da rachadura, estou falando do buraco ainda. Então, por causa da interdição na 262, o movimento da 365 aumentou demais. Então, hoje, nós temos uma média entre 15 e 20 mil carros por dia, passando na 365. Você já imaginou-se interditar aqui também? Que Deus nos acuda, que não vai ser? E olha, tem uma rachadura, esse mesmo telespectador nos enviou a respeito das rachaduras lá no Morro do Café. Olha aí, isso aí é no acostamento da 365, Morro do Café, entre os quilômetros 356 e 357, pertinho lá da Curva dos Moreiras, um pouco para frente. Então, temos mais esse problema aí, vai continuar chovendo, esse buraco aí, lá da Curva dos Moreiras, e essa rachadura que nós estamos vendo aí, podem interditar a 365. Então, o Denit está aí com a palavra, se bem que fala nada também, o Denit, você chega lá, não tem ninguém para falar, não tem ninguém para te atender, não está nem aí, não dá as horas, não quer nem saber. Ah, você vai falar em Belo Horizonte, aí você procura Belo Horizonte, então você só vai falar com Brasília. E assim a gente fica, o Deus dará aqui, né? Se acontecer uma interdição da 365 aí, você vai ver o tempo é seis meses para voltar à normalidade, no mínimo. Pode ficar esperando aí que vai ser desse jeito mesmo. Deixa eu falar para você da Farmácia Nacional. Notícia importante para você que faz uso de medicamento genérico, a Farmácia Nacional tem uma grande novidade. Ela reuniu os maiores laboratórios de genéricos e negociou as melhores ofertas e descontos para você e a sua família economizarem de verdade. Tem dúvida? Então consulte a equipe nacional. Lá você vai ver que é muito mais barato. E ainda, a Farmácia Nacional cobre qualquer oferta e respeita a receita do médico, viu? Ela respeita a receita do médico. O que o médico te receitou é o que ela vai te vender. Se preferir ficar em casa, não se preocupe. Ligue a entrega fácil nacional 3823-1313 ou pelo WhatsApp que está aí na tela da sua televisão. Receba suas compras em segurança. Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma história assim com você. São seis lojas em Patos de Minas. Nós mostramos na segunda-feira que a Polícia Civil realizou na última sexta-feira mais uma etapa da Operação Euforia, bairro Jardim Esperança. Dois homens foram presos, um de 32 e outro de 42 anos. E o que foi apurado é que os dois eram comparsas no mundo do crime. Com eles foram localizados 1.396 compreendidos de êxtase. E para falar mais sobre essa operação, está aqui comigo o delegado da Polícia Civil, delegado responsável pela delegacia de tropecentes, o doutor Érico Rodovalho. E aí, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Prazer em recebê-lo aqui. Foi a primeira vez nesse ano, né? Boa tarde, Gui. Pois então, estava sumido aí, né? Mas a gente não para. Segue os trabalhos intensos, né? E é que hoje voltamos para falar de mais um trabalho da Polícia Civil aqui em Patos. Nessa sazonalidade do crime, esse movimento que o crime faz, né? Quando há um combate num determinado ponto, o criminoso ele pula para o outro. principalmente o ladrão, o traficante, esses são mais maleáveis, né? Eles acompanham o movimento da repressão, inclusive. E agora essa operação, queria que o senhor me falasse sobre essa operação euforia. E foi a primeira fase ou já aconteceram outras aí, doutor? Olha, a operação euforia, o nome dado, é até em alusão à questão das drogas apreendidas, que são drogas sintéticas. Do que provoca essas drogas, né? Do que elas provocam. Desde que assumimos a delegacia de combate ao tráfico de drogas, juntamente com a nossa equipe, estamos no combate também dos crimes de drogas sintéticas. Então, já realizamos outras apreensões no decorrer deste período, em 2020, 2021, né? E agora essa é a primeira do ano de 2022, né? Continuamos com o mesmo nome, por se tratar aí realmente do mesmo objetivo. Coibir o tráfico de drogas sintéticas em Patos de Minas. Como é que são planejadas essas operações, doutor? O que motiva o planejamento de uma operação dessa? Olha, como já vem falado, nós estamos investigando esse traficante, é um traficante diferente, né? Não é o traficante usual, aquele que as pessoas estão ali na sua porta todos os dias. Então, já estamos investigando esses traficantes há um bom tempo. Um traficante vai levando ao outro, né? Que a gente pega a informação de que aquele também está comercializando o êxtase, né? Bem como a análise de festas que tem esse tipo específico de drogas com o seu usuário. A partir daí a gente vai cruzando essas informações, fazendo um trabalho investigativo de inteligência com fins de chegar nos reais traficantes. Essas festas que foram feitas aí tentando fugir da fiscalização, festas em locais mais afastados, essas festas raves, é um ambiente propício para o uso desse tipo de droga, né? Esse é o ambiente mais propício e mais conhecido como de regado a esse tipo de droga sintética, né? O êxtase, que a gente tem conhecimento. E aí é onde a gente tenta ter essa ação específica, né? Quando tem alguma festividade, alguma festa em nossa cidade, a gente já passa a observar aquelas pessoas que já estão sendo monitoradas por nós, se eles estão recebendo esse tipo de medicamento, se eles estão em poder disso. Então, quando tem a festa próxima, é onde a gente põe os olhos mais de cima dessas pessoas com o fim de ter uma diligência igual a dessa sexta-feira. Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a gente tem comentado aqui, é o entroncamento do Brasil, né? Por aqui passa e não é diferente com a questão da droga também. Tanto é que a Polícia Rodoviária Federal tem dado cada enxadada ali, formidado, né? Cada enxadada, um punhado de minhoca, né? Prendeu mais um agora, mais vinte e tantos quilos de droga dentro do painel de um carro. Essa passagem da droga por aqui, ela só passa ou ela fica aqui também? Tem um comércio forte aqui na nossa região, doutor? Não podemos... Principalmente aqui em Patos. Enquanto integrante da segurança pública, não posso deixar de parabenizar os policiais rodoviários federais aqui de Patos, que vêm sendo referência no âmbito nacional com apreensões significativas. E estão querendo, viu, deputado? Aliás, o senhor presta atenção nisso aí, hein? Já vai sair daqui com o pedido hoje. Estão querendo tirar a delegacia da Polícia Rodoviária Federal daqui de Patos naquele projeto de privatização das rodovias aqui. Nós não vamos deixar, não. O senhor vai ser companheiro nosso aqui para a gente brigar por isso aí. Essa voz é, vamos mandar isso aí para a caixa. Mas então... Continuando, os policiais rodoviários federais, eles fazem essa primeira abordagem e a partir dali é entregue o boletim de ocorrência para a Polícia Civil continuar a sua investigação. Se essa droga é mais destinada para cá ou ela está de passagem. Então aí nós fazemos um estudo mais técnico, analisando tudo que é possível. A maioria destas drogas, elas são de passagem, mais para o Nordeste e Norte do nosso Estado. Mas o Nordeste do país, a maioria. Mas já temos também apreensões grandes que são para Patos de Minas. Aqui, essa questão do consumo da droga sintética que aumentou nessa sazonalidade dessas festas, raves crescendo demais aí na nossa região? É o que a gente vem notado é que sim, né? Que daí o jovem hoje, na busca da euforia, na busca de curtir a festa, tem cada vez mais utilizado e passado isso para outros. E com o aumento do usuário, o traficante também vai aumentando. Então, com certeza, esse tipo de droga tem cada vez ganhando mais espaço. E aí que é o nosso trabalho de tentar coibir e mostrar que a Polícia Civil está forte no combate à droga sintética aqui em Patos. Como é que o senhor programa essas operações para determinado segmento de consumo e de venda de droga, como essa agora, da euforia, que é para o combate à venda da droga sintética? Mais o LSD e o êxtase, né? Isso. Nós verificamos. A informação é que mais manda também, junto com os levantamentos investigativos. A informação chegando até nós, a denúncia anônima, a denúncia para a polícia, é que daí nós vamos trabalhar. Olha, recebemos a informação de que fulano está em poder de drogas, então vamos estar trabalhando nesse sentido. Está tendo um evento aqui e esse pessoal está vendendo droga sintética, então vamos estar trabalhando mais em forma enfática aqui. Então, é de acordo com a informação e os acontecidos do que está acontecendo na cidade, né? Para a gente ver se a gente tem a possibilidade de ter uma droga sintética, uma cocaína, igual nós já fizemos uma operação voltada para isso, com maconha. Então, quem manda é a informação que chega até nós. E em relação à droga mais comum, que não é a droga sintética, a maconha, a cocaína, etc., como é que está o registro disso aqui pela Polícia Civil? Olha, temos, né? Não podemos esconder e tapar os olhos, né? Nós temos vários traficantes aqui em Patos. O que a gente tem tentado é visualizar quem são os principais pontos, junto com a Polícia Militar, fazer abordagens no local, fazer um trabalho investigativo para tentar coibir. Mas existem, né? Espalhados aí em cada ponto da cidade. Aquele trabalho feito com... foi feito, me parece que no ano passado, pela sua delegacia, com aquele levantamento em relação aos traficantes. Teve uma operação, inclusive, em relação ao bairro Jardim Quebec. Aquela operação continua? Continua aquele movimento da Polícia Civil? Sim, Polícia Civil segue atuante, né? Em todas as partes da cidade, igual a gente sempre tenta fazer, né? Então vamos passando aí, de acordo com a informação chegando, monitorar os principais alços, os principais traficantes para ter uma atuação certeira. No final do ano tivemos um ali no Colina também, com apreensão de três armas de fogo, com cocaína juntos também. E aí, assim, seguimos. Esperamos aí apresentar bons trabalhos no decorrer deste ano de 2022. Satisfeitos com o resultado da Operação Euforia? Estamos muito satisfeitos, porque trata-se de um indivíduo que já foi investigado no ano de 2020, pela Operação Colisão, que foi desempenhada junto com a Polícia Militar e o GAECO. Era um indivíduo que comercializava muita droga, foi preso preventivamente, foi solto e com a sua liberdade continuou vendendo drogas. E essa diligência vem demonstrar esse poder judiciário, pretendendo dessa vez com que ele fique preso por um bom tempo, né? Porque é um indivíduo que comanda o tráfico de drogas em patos em um grande nível. Então, pretendemos aí dar uma boa resposta. Então, temos uma apreensão significativa, 1.396 comprimidos de êxito, é muita coisa. Então, assim, esperamos... Mais um estrago danado, né? Dar um prejuízo para ele, ele deixa de ganhar muita coisa e dar uma resposta para todos os outros. Muito bem, doutor. Parabéns pela operação, pelo resultado da operação e muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente é que agradece ao espaço, né? Esperamos sempre estar aqui voltando com bons trabalhos para mostrar para a sociedade de patos. Volta aí, mas não some, não. Eu soube aqui só o ano passado. Teve férias no meio aí, né, Gui? Então, mas assim, pretendemos sempre estar desempenhando bons trabalhos, né? E vindo aqui para mostrar. Então, muito obrigado pelo seu espaço, obrigado a cada um de casa e a Polícia Civil segue avante aqui em Patos de Minas. Obrigado, doutor. Grande abraço. Deixa eu falar para você, olha, já já eu vou falar com o Caixa. Ele já está aqui, né? Já já eu vou falar com o Caixa. Ele vem dois em um aqui, ó, né? O jornalista, narrador de futebol, o principal narrador da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, narra os jogos do Atlético, acompanha hoje o melhor time do Brasil, apesar de eu não gostar dessa história, mas acompanha o Atlético hoje, está aqui para narrar o jogo do Atlético contra o RT no estádio Zama Maciel. E ele nos dá o prazer da sua visita. E dois em um, porque ele é deputado, deputado estadual também. A gente já recebe ele aqui como deputado estadual e a gente já encaixa alguma coisa em relação à política também. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Quando eu procurei a Medic Mais, eu vi que lá era possível eu fazer o tratamento. Pedro fez o orçamento e coube no meu bolso, graças a Deus, e eu estou aqui. A dificuldade que eu tinha de mastigar, né? Que era desencontrada a mastigação. Eu tinha vergonha de sorrir, né? Foi excelente. Eu estou feliz. Estou muito feliz. Eu recomendo a Medic Mais, porque lá a pessoa sai sorrindo mesmo. Tenho certeza disso. Muito obrigada, seu Vicente, por ter confiado seu sorriso a nós da Medic Mais. Quero convidar a todos para virem à Medic Mais fazer sua avaliação e garantir um sorriso novo, assim como do seu Vicente. Semana do Implante na Clínica Odontológica Medic Mais. Você sofre com a falta de algum dente? Você usa a dentadura, não está satisfeito há muito tempo, precisa trocar? Aproveite essa oportunidade de participar da Semana do Implante Dentário na Medic Mais. De 14 a 18 de fevereiro, a Clínica Odontológica Medic Mais estará com dentistas de plantão para te atender e transformar o seu sorriso. Nessa semana, você terá uma condição especial para realizar o seu tratamento e condições facilitadas com parcelamento em até 36 vezes, viu? Garanta a sua vaga. Agende aí uma consulta de avaliação grátis. General Osório, número 6 e Praça Desembargador Frederico 117. Muito bem. Anunciei. Chega para cá, Caixa. Vem para cá. Pode entrar para o lado que você quiser aí, sem problema nenhum. E aí? Prazer te receber aqui, cara. Me honra muito te receber aqui. Me receber um dos maiores comunicadores da história do rádio, que é a minha escola, de onde eu saí, no estado de Minas Gerais. Então, eu tenho um prazer imenso de estar te recebendo aqui hoje no programa. Alegria muito grande, Gui, estar aqui com você. A gente estava acompanhando aí já o programa há algum tempo. E fiquei feliz também, né, de ver o amigo e saber também da sua trajetória, né, no futebol também. Você que trabalhou aí como locutor também esportivo. Me aposentaram. Você sabe que o rádio foi encolhendo, né? Ele foi encolhendo, foi encolhendo, foi encolhendo. E aí, nós do rádio tivemos que nos derivar para a televisão, para uma questão de sobrevivência. Mas o que eu gosto de fazer é o que você faz. Isso me fascina. A narração esportiva é uma coisa realmente fascinante. Eu fui... sou de Três Pontas, sou de Minas. Fui muito jovem para Belo Horizonte. Ainda na época de Vili Baldo Alves, que era o meu grande ídolo da época, né? O Vili Baldo, ele trabalhava na Inconfidência e a Inconfidência chegava muito bem no interior. Ao contrário da Itatiaia, que não chegava. Ele trabalhou na Inconfidência, trabalhou na Guarani. É. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu vi que a Itatiaia era mais forte, tinha mais audiência que a Inconfidência. Tomei um susto, porque no interior a gente não tinha acesso à Itatiaia. As ondas curtas... É, mas a Inconfidência era muito forte no interior de Minas. O gigante do ar. O gigante do ar. E chegava o Vili Baldo estourando lá para a gente. Então eu achava que a maior audiência era da Inconfidência. E não era. E foi quando eu conheci o Oswaldo Faria, em 93. Também conheci muito o Oswaldo Faria. Comentou muito para mim na... Isso. Eu fui para Itatiaia em 93 e lá estou até hoje. Faço 28 anos aí de... Já tenho, né? 28 anos de Itatiaia. Fiquei dois anos ali na Rádio Globo. O Viri Baldo... Eu me lembro do dia que eu fui conhecê-lo, porque era realmente uma referência para a gente. E o Viri Baldo na Inconfidência e o Viri Gonza já na Itatiaia com o Alberto, que está até hoje. É, aos 82 anos. O Albertinho está com 82, né? 82. Os dois remanescentes aí dessa... É um cara que eu admiro também. Dessa velha guarda aí, Gui. Ele e também o Garotinho, na Rana ainda, né? É. O Garotinho está com, acho que 84. 84. Agora, o último jogo que eu tramiti perto do... Tramiti ao lado do Viri Baldo foi no Murumbi, Atlético e Santos, semifinal do Campeonato Brasileiro de 83. Atlético e Santos. Atlético e Santos. Nós tramitimos lado a lado. Você e o Viri Baldo. Eu e o Viri Baldo. Sim. Eu, por uma rádio e ele por outra, e nós dois do mesmo lado trocando figurinhas. Eu lembro que quem marcou o gol do Santos foi o... foi o Serginho. E eu só notei o que foi... porque a torcida lá no local que a gente estava, não estava em cabine, a torcida levantava na frente, né? A gente estava em umas especiais lá. A torcida levantou na frente lá e eu vi que quem bateu a bola foi uma chuteira vermelha. A primeira chuteira vermelha do futebol brasileiro foi do Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Ele fez o gol, né? Que era um grande atacante, né? Em todos os sentidos, né? Era altão, do nosso tamanho. E o rádio teve muito isso, né? A maior formação hoje de quem é da TV, incluindo, né, Galvão... A maior história de comunicação. Você começa no rádio e no rádio é difícil você começar na capital. Você falou no Galvão aí, eu conheço o Galvão pessoalmente, e tal, já estive com ele. Conheço a mãe dele, a dona Mildred, lá em Londrina. Eu estive em Londrina, fiquei no sul do país há algum tempo. Mas eu posso desabafar o negócio do... Uma falta de respeito, né, rapaz? Um cara como o Galvão Bueno não precisa disso. E eu ainda vou ter a oportunidade de falar isso pra ele. Todos os bordões que ele usa hoje eram do Fiore, cara. Era lá do rádio. Porque ele trabalhou lá com o Fiore naquela época em São Paulo. Foi narrador de rádio lá com o Fiore na época. Aguenta coração, não sei, mas é uma falta de respeito. Aguenta coração. O Fiore vem de uma escola paulista também maravilhosa. Maravilhosa, né? É o Osmar Santos, o Fiore, o Edelista hoje. Antes do Osmar, né? O Osmar já é uma segunda, né? Lá da época do Pedro Luiz, do... O Fiore era sensacional. Abre-se as cortinas, começa o espetáculo. Não há aquele espetáculo. Mas que bom. Se a gente vai ficar contando história do rádio aqui, nós vamos ficar contando história a tarde toda, porque tem muita história pra contar. Verdade. Mas é o seguinte... E o Atlético, hein, rapaz? O Galo tá aí hoje, Gui, com um time alternativo. Tem uma competição importante, que é no dia 20 agora, contra o Flamengo, né? A decisão da Supercopa. E o técnico Boramed está optando aí por usar um time alternativo. Mas é um time alternativo forte, né? Que teve na Uberlândia, ganhou do Uberlândia. E essa Supercopa que é uma ingratidão com o Atlético, ele disputar esse ano a Supercopa, né? Já dele o... Já dele, ele ganhou as duas competições. Ou as duas competições, vai disputar com o vice. Ah, agora disputa com o vice. Não, conversa não. Vem tentar fazer um ano, né? A Tocida ficou muito feliz ano passado. Dois títulos importantes e difíceis de ganhar. O B da Libertadores, o B da Copa do Brasil. Então, a Tocida vai, com certeza, criar uma expectativa de títulos esse ano. E esse time alternativo é um time forte, é um time que tem Sacha. É um time que tem Dilan, que tem jogado bem. O Tietê, que figurou muitas vezes no time titular. Rafael, Igor Rabela. É um time forte, sim. E a gente está esperando hoje um bom jogo, né? Nos ama Maciel. De volta aqui a Patos de Minas. Eu venho a Patos de Minas desde a época de Três Pontas ainda, né? Tinha o TAC. O TAC jogava a segunda divisão. Chegou a disputar um ano da primeira divisão. Mas o futebol ficou muito caro, né? Até para os times da capital. Imagina, né? Lá em Três Pontas. E aqui é o RT, né? Nesses campeonatos regionais, a tendência deles é ir. A cidade aqui é bem maior e tal. E o RT ainda consegue estar na Série A e disputar e tal. Mas lá em Três Pontas acabou realmente é muito difícil retornar. Mas é uma cidade que eu venho há muitos anos, né? E o carinho do torcido do Atlético aqui comigo também é muito bom. Eu fico muito feliz, né? É, o torcido do Atlético é apaixonado com você, né? Eu gosto bastante. Não poderia ser diferente também, né? E eu fiquei na Itatiaia... Eu comecei a narrar o Atlético em 2009. Com a aposentadoria do Ville. Com a aposentadoria do Ville, é. E aí vim narrando o Atlético. Mas já tinha uma aproximação com a torcida do Atlético, Gui. Porque o Ville Gonze, até pela idade, a voz falhava mais já. Então eu tinha que às vezes substituí-lo. Então eu já fui narrando o Atlético de vez em quando ali. E a torcida já ficou mais próxima. Quando o Ville parou, não sentiu tanto aquele baque. E obviamente para mim também foi muito bom. Depois vieram os títulos importantes, né? E agora, com os quatro R's aí ajudando o Atlético também, o Galo vai formando realmente o estádio para sair, né? Isso aí tem que ser muito valorizado pelo Atlético. A fase que o Galo está vivendo hoje não é a fase de fase boa, né? Essa época que o Atlético está vivendo é muito boa também, né? Até importante também para o futebol mineiro, né? É verdade, com certeza, Gui. Para o futebol mineiro e curiosamente onde o arquirrival também vive um drama, né? O Cruzeiro, essa situação que o Cruzeiro ficou também. Ela é lamentável, né? Que um time da grandeza com os títulos do Cruzeiro chegue a essa situação. Mas o Ronaldo agora, né? Assumindo, sinaliza também alguma melhora porque é importante aí... Eu acho que passa, essa fase do Cruzeiro passa, não vai demorar passar muito. Outro dia o torcedor... Esse gabedal que tem o Cruzeiro de torcedor, de tradição e tal, isso é um negócio... É verdade. Outro dia, um shopping lá no Popular, lá em Belo Horizonte, estava andando o torcedor. O Cássio, eu sou cruzeirense e tal, mas te admire, fala para ajudar o Cruzeiro lá também. Eu falei, não, as coisas vão se ajeitar porque o patrimônio que a torcida tem, o patrimônio que o Cruzeiro tem, que é a torcida, isso aí não tem jeito. É intocável. O Cruzeiro, na hora que voltar no auge, vai lotar estádio de novo, as coisas vão voltar ao normal. Então, esse patrimônio, né? Agora, para esse patrimônio voltar ao estádio e ajudar o time, precisa que as finanças, as coisas, a administração... Ah, mas isso vai, vai se ajeitar. Eu também acho que vai. Sempre se ajeitou no futebol, não é agora que vai ser diferente. É, o próprio Corinthians estava aí outro dia, na dificuldade. Aí você falou de time, né? Aí você falou de time de futebol. Ele estava na dificuldade danada, já está contratando, já está arrumando time, o Fluminense também estava reclamando, acabou de ganhar do Flamengo, então as coisas se ajeitam. É verdade. Quando tem a torcida, quando tem o humano aí, as coisas... Palpitezinho no Mundial aí. Mundial, aí eu acho que vai dar o Palmeiras e vou... Time para isso ele tem, né? Time para isso tem. Vai ter que jogar mais do que jogou ontem. É. Ele vai ter que jogar mais. Contra o Chelsea, se passar o Chelsea... Com certeza. Ele vai ter que jogar mais do que jogou ontem. Vai ter que jogar mais. Achei ele com o futebol meio burocrático contra o Chelsea. Esse primeiro jogo de Mundial assusta muito. Muitos times já chegaram lá, o próprio Atlético em Marrakech. Não, o próprio Palmeiras, né? O próprio Palmeiras teve dificuldade, então... E é um troço difícil. Isso incomoda muito o de ser do Palmeiras, né? Se não tem Mundial deles, né? É. Incomoda muito. É, nos deixa satisfeitos, mas é como... A gente que vive um lado diferente do futebol, eu estava até falando hoje aqui na transição com o Odair, ele falou, mas se é corintiano, vai torcer para o Palmeiras? Vou torcer para o Palmeiras, sim. Porque o título para o futebol brasileiro é importante. Claro. Essa coisa de trazer títulos para o futebol brasileiro, independente de que time que venha, que venha para o futebol brasileiro. Aqui nós vamos nos estapear, nós vamos bater nas Palmeiras, vamos fazer o que for, mas lá fora não. A gente tem o time da gente. Todo mundo tem. Todo mundo tem. O Gui tem, o Caixa tem, o pessoal, os narradores de TV tem, de rádio tem. Uma coisa é isso. Outra coisa é você torcer para o futebol também, né? Você está numa disputa e a Abu Dhabi é bom para o futebol brasileiro, que aconteça um título assim. E a gente também... Está preparado para a Copa do Mundo? Preparado para a Copa. Eu acho que nós vamos estar lá para fazer uma transmissão. Agora, essa seleção do Tite não me anima muito. Também não. Eu nunca vi... Eu acho que o Tite saturou na seleção, cara. O Gui, eu nunca vi... Hoje, a torcida do Cruzeiro é extremamente apaixonada, mas não vai no estádio. Vai no estádio para quê? Para ver o quê? A torcida quer ver, ganhar, quer ver espetáculo, quer ver tudo isso. Entendo. Agora, para finalizar, Caixa, posso falar com o deputado? Pode, claro. Como é que vai a Assembleia? Como é que são as perspectivas para esse ano político no estado de Minas Gerais? Como é que você está vendo isso aí? É, curiosamente, hoje nós estamos reiniciando os trabalhos. Inclusive, a reunião está suspensa agora lá para entendimentos. Nós temos um ano eleitoral também chegando, né? Mas ainda há questões importantes para serem votadas, para serem resolvidas. Tivemos esses dois últimos anos de pandemia. Nós funcionamos a maioria do tempo de forma remota. Aprovamos muitos projetos aí relacionados à pandemia. E reiniciamos os trabalhos agora, juntamente com esse tabuleiro político, né? Que está sendo formado aí para as eleições tanto no estado... Você está no terceiro mandato, né? Estou no terceiro mandato. Eu tive... Na verdade, eu falo que é dois mandatos e meio, que em 2010 eu fiquei suplente. Eu fiquei o primeiro suplente e o Carlinhos ganhou a presidência, a Prefeitura de Contagem. Eu assumi em 2013. E aí depois, em 2014, eu ganhei bem, né? Tive uma votação expressiva e tive uma votação boa agora também em 2018. Eu estou no PV, né? Que é o partido do presidente da Assembleia, do Agostinho. Eu sou o presidente do Elito Arquini também, né? O doutor que é o deputado aqui da terra. Pois independente do Eli, o Eli nós já estamos arregimentando ele e vamos te arregimentar também para você nos ajudar aqui com esse negócio aí da Polícia Rodoviária Federal. O Patos não pode perder isso aí, não. Com esse negócio da privatização, o governo federal está cedendo a 365 para cumprir aquele negócio comercial, ser uma rodovia boa, um pacote de rodovias ruins para privatizar, para encher os olhos aí do empresário que queira participar disso aí. Mas nesse bolo está indo também a questão da Polícia Rodoviária Federal, porque ela pode ser assumida pela Polícia Rodoviária Estadual, pela Polícia Militar do Estado. E nós vamos perder aqui, não é a Polícia Rodoviária Federal não, viu, vereador? Vamos perder aqui a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, o que é extremamente importante. Nós temos a Justiça Federal, não temos a Polícia Federal, temos a Polícia Rodoviária Estadual que às vezes faz a Polícia Federal aqui. E é importante demais. E nós estamos arregimentando todo mundo para nos ajudar nessa aí, Cássio. Sim, Gui. Conte comigo, eu faço aqui esse compromisso com você. Você não é a primeira pessoa a me pedir isso. Eu estive agora de manhã lá no Caissaras, que está completando 60 anos, com o Zé Mauro, uma turma de atleticanos aqui que acompanha o meu trabalho. E eles já falaram comigo desse pedido, dessa preocupação da cidade. Então, conte comigo, nós vamos estar alinhados aí, porque eu acho que é importante a Polícia Federal aqui para a cidade, uma região tão rica, uma região que cresce tanto. É importante para Minas Gerais, sim, que a Polícia Rodoviária Federal permaneça aí. Caixa, obrigado pela sua visita. Obrigado, amigo. Eu fiquei extremamente honrado com a sua participação aqui. Você é um ícone da comunicação em Minas Gerais. Um cara que eu respeito demais. Acompanhe sempre, acompanhe as suas narrações. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. E você, para a política? Ah, não. Essa cidade grande aqui é Légio 2, é Légio 2 e o doutor Eli também. Quem sabe? Ainda sobra uma raspinha para o caixa aí. Sobra ainda alguma coisa para o caixa. Mas é uma alegria muito grande, né? Quer ser recebido por você aqui, a NTV abriu as portas aí para a gente. Muito obrigado. E hoje vamos estar lá no estádio e quem puder estar no radinho também. Eu vou estar te ouvindo, vou estar ligado no radinho lá. Obrigado. Grande abraço para você. Obrigado, Gui. Sucesso sempre. Obrigado. E você é realmente um cara que conduz uma tradição, carrega nas suas costas uma tradição extremamente importante para a comunicação no Estado, que é o que veio de Vilibaldo, o que veio de Virigonze, o que veio de muita gente, do Oswaldo Faria, de todo mundo lá, que carregou aquilo na rádio mais importante do Estado de Minas Gerais. Obrigado. E bom saber que você gosta do Los Fiores Giliotti, que foi o grande, né? Eu gosto de todos. Eu gosto de todos. É uma turma boa. Me espelhei muito nesses grandes narradores aí. Um abraço. Grande abraço. Obrigado. E aí o Zé Mauro, que veio te buscar. Está muito bem acompanhado. Zé Mauro, obrigado, viu? Obrigado por essa oportunidade aí de trazer o caixa aqui para falar com a gente aqui. Beleza? O que é que dá hoje aí? Dá o RT ou dá galo, hein, Zé Mauro? Dá galo. Vai, vai, dá galo. Vai, dá galo na cabeça. Vai, dá galo. Você sabe que eu torço para dois times no Brasil, né? É. Contra, em Minas. Contra o Atlético e contra o Cruzeiro. Torço contra qualquer time que jogar contra esses dois. Eu estou torcendo a favor. Acerta. Obrigado, obrigado mesmo. Vamos fazer a foto já, já. Aliás, pode vir cá. Vamos fazer a foto ao vivo aqui. A gente não tem problema. Coloca na coisa. Estamos fazendo uma foto aqui. Eu, Zé Mauro. Aqui eu fico muito bem acompanhado aqui, ó. Tirando uma foto aqui com o Caixa e com o Zé Mauro. Dá conta de bater essa foto aí, Eze? Tira um pé para o histórico. Faz igual o xilom. Bate duas para se queimar. Hoje não tem mais isso, né, Zé Mauro? Antigamente perguntava o xilom o tamanho que é a foto. Eu falo, pode fazer do tamanho de uma rapadura. Deixa eu fazer uma selfie aí. Como é que é o negócio? Ao vivo, fazendo a selfie no bolo. Ah, muito bem. Vou pedir para ele aqui. Está aqui, ó. Agora, Caixa, estão pedindo aí para você. Aproveita que você está aqui junto comigo aqui. Narra um pedacinho aí. E atenção, vai para o campo de ataque o tigre do galo. A bola vai se torne bem o campo para o Tietê. Toca para o Hulk. O Hulk avança a campo inimigo. Lá vem o galão da massa para o campo de ataque. Toca a bola na ponta esquerda. De novo para o Sacha. Tabelou com o Hulk na grande área. Agora bateu Caixa. Do galão da massa. Bica, bicudo. Hulk, 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 Hulk. Hulk para o Atlético. Aí, Caixa. Obrigado, obrigado. Alegria, viu? Alegria. Alegria. Grande abraço. Falamos aí, então, com essa entidade da comunicação em Minas Gerais. O Mário Henrique Caixa. Obrigado pela visita aí. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre a questão do Fundeb que nós abordamos aqui. O Daniel está aqui. O vereador Daniel está aqui. Por que é Murim? Tem que ser Gomes, rapaz. Tradição. Daniel Gomes está aqui comigo aqui. Já, já a gente vai falar. Ah, não é o Amorim Gomes. A gente fala os dois para não ter briga. Então, o Daniel está aqui comigo. Ele é da Comissão de Educação, não é isso? E a gente vai falar sobre a questão do dinheiro do Fundeb aí, que está dando muita discussão ainda até agora, até hoje, né? Muita gente reclamando, tem professor que está reclamando aí. E vamos falar com ele também a respeito das creches. Um atraso aí no funcionamento dessas creches aí. Deixa eu falar para você da Minaciclo Benefícios com mais uma super campanha. Vamos ver o recado que o Lúcio da Minaciclo quer mandar para você hoje. Põe na tela aí. Olá, pessoal. Já começou a campanha de quem são os 10 mil reais? É isso mesmo. Tivemos mais um ganhador através do seu número da sorte. E dessa vez você vai poder nos ajudar a desvendar quem é esse mais novo sortudo. Através da palavra cruzada que estamos disponibilizando em nossas redes sociais e através dos nossos números de WhatsApp. Basta você baixar e preencher as dicas que vamos disponibilizar durante o mês de fevereiro. As seguintes dicas são... Olha, antes de soltar a dica número 4, eu gostaria de relembrar as três primeiras. Pegue a sua tabela de palavra cruzada e anote aí. Dica número 1 foi... Um estado civil. A palavra possui seis letras e começa com C, de coração. Dica 2. Sinônimo de inteligente. A palavra contém cinco letras e começa com S, de saúde. Dica número 3. Possui filhos. A palavra contém três letras. Atualizou aí a sua tabela? Agora vamos para a dica número 4. A quarta dica. Vamos mostrar aí a quarta dica. Tem o VT da quarta dica aí? Então solta aí. Vamos ver. Nova campanha da Minas Ciclo Benefícios. De quem são os 10 mil reais? Dica número 4. Bairro do ganhador. Possui sete letras e no meio dela a letra A. De quem são os 10 mil reais? Essa é a pergunta que fica aí. Para facilitar, vocês podem pedir a tabela pelo número do WhatsApp da Minas Ciclo, que está aí na tela da sua televisão. Ou baixar através do Instagram, arroba Minas Ciclo. O link está na bio. Quem sabe você é o novo cliente sortudo da Minas Ciclo Benefícios, hein? Se você é o sortudo, liga para cá. Minas Ciclo Benefícios. Há cinco anos presente em todos os ciclos da sua vida. Ontem nós vimos que os estudantes do Distrito de Arraial dos Afonsos, que dependem do transporte escolar, tiveram o ano letivo adiado por falta de transporte escolar da Prefeitura. Segundo o município, o problema deve ser resolvido amanhã. Põe na tela. Vanilda Braga, de 66 anos, teve sua casa, que fica no bairro Jardim Floresta, invadida pela chuva. A estrutura caiu aos pedaços e a água arrastou tudo o que estava pela frente. A mulher perdeu roupas, móveis e eletrodomésticos devido à intensa enxurrada, que tirou muitas coisas de dentro. A gente vai colocar a matéria certa para você. Enquanto isso, eu dou um recado aqui, né? Porque o tempo não para. Quero saber o que faz do HNSF a melhor escolha quando o assunto é saúde? São mais de 35 especialidades médicas à sua disposição em uma estrutura moderna e altamente tecnológica. Isso sem falar no mais completo bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro, com seis salas cirúrgicas e uma sala de hemodinâmica em quase 630 metros quadrados de extensão. E no seu centro de diagnóstico por imagem de ponta, que recentemente passou a contar com um novo tomógrafo de 128 canais. E acha que para por aí? Ainda tem o mais importante, uma equipe multidisciplinar e apaixonada pela vida. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Agora sim, a matéria correta é a respeito da volta às aulas. Põe na tela. As aulas na rede pública começaram na última segunda-feira, mas não para os estudantes que moram em Arraial dos Afonsos. É que não teve o transporte oferecido pela Prefeitura de Patos de Minas. Não tem como a situação dessa, não tem como a gente ficar sem estudo e eu acho que a gente deveria ter um transporte para levar a gente para a escola. E não tem como. A gente esperava que viesse buscar, mas acabou que ele não veio, né? Então é um assunto bem complicado, porque eu acho que todo mundo tem direito de ir para a escola e estudar. Pais e estudantes tentaram buscar respostas sobre o motivo da falta de transporte. A pessoa lá que vai ver, que vai telefonar para ver como é que vai ficar isso, como é que vai ficar, como é que vai ser. Peraí, gente, deixa eu explicar. Os pessoal estão querendo ir para a aula. Como é que vai ficar? Não é problema deles, não. É problema que tem que ter o ônibus para buscar eles. O governo federal é bem claro, o FNDE é bem claro. Leve-se as crianças da zona rural para a escola. Caminho para a escola. É caminho para a escola. Porque quando não vai para a aula, vem um conselho tutelar, atrás da mamãe, bater na palma da mamãe, vem bater na palma do papai, você não está... Mas o governo municipal está me dando condições disso? A prefeitura de Patos de Minas respondeu o jornalismo da NTV. Informou que o responsável pela linha rompeu o contrato sem avisar. Mas o município já solucionou o impasse. E o transporte público escolar retorna nesta quinta-feira. Bom, retorna também é aquele negócio, né? Retorna se a chuva deixar, né? Porque com as estradas do jeito que estão aí, não passa, não. Principalmente na zona rural, né? Após aprovação de requerimento de convocação pela Câmara, um representante da Prefeitura deve ir até a Câmara amanhã, durante a sessão ordinária. Ele irá responder sobre possíveis irregularidades no pagamento do rateio do FUNDEB em Patos de Minas. Para falar sobre isso e outros assuntos, aqui comigo o vereador Daniel Amorim Gomes. E aí, Daniel, vereador, pode chegar para cá. Prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Boa tarde, Gui. Agradeço muito pelo convite. É um prazer estar falando com você e com a sua audiência. Você é presidente da Comissão de Educação. Exato. Então, você tem um poder a mais e uma responsabilidade a mais, principalmente na questão de fiscalização dos assuntos da educação aqui no município. Não é isso? Sim. Educação é algo que faz parte da minha vida. Acabei de sair da sala de aula, volto daqui a pouco. Estava ministrando a aula, claro. E é isso. Uma das principais atribuições do vereador é fiscalizar as ações do executivo. Nós fazemos isso de maneira geral, de maneira mais específica, através do trabalho das comissões. Muito bem. Então, vamos para esse assunto. Já vamos começar nesse assunto aí, que causou grande polêmica no final do ano passado. Vem causando ainda grande polêmica. Algumas reclamações, vários professores, muitas ligações aqui para a gente, para a gente falar. E eu acho que quem tem autoridade para falar sobre isso é você, que é em relação àquela distribuição do resto do fundo do Fundeb, que se não fosse aplicado, o prefeito ia se complicar. Então, sai correndo, aplicando, e ele acabou fazendo um rateio e distribuiu isso aí para alguns professores. Eu acho que não foram todos. Tanto é que alguns estão reclamando em relação a isso. Eu queria saber de você, o que você tem conhecimento a respeito disso, dessa decisão e da mecânica que foi usada? Exato, Gui. O processo você descreveu em largas linhas, mas de forma acertada. Começou e terminou em dezembro. Foi feito às pressas, mas isso se deu na maioria das prefeituras. 2021 foi um ano atípico para a educação, um ano muito difícil. O rateio foi aprovado na Câmara, se não me engano, no dia 8. Nós defendemos que essas sobras, assim chamadas, fossem distribuídas. Elas tinham que ser distribuídas para os profissionais da educação, não só para os professores. Esse é um ponto muito importante. É um ponto que está em questão no debate que eu tenho tentado fazer com o Executivo. Então, esse rateio foi pago e desde então nós começamos a ser procurados com contestações a respeito do que foi feito. A partir daí, nós oficiamos o Executivo com algumas perguntas, pedindo transparência em relação ao processo. Essa resposta demorou um pouco e nós, então, na última reunião ordinária da Câmara, aprovamos um requerimento convocando alguém para esclarecer, para prestar satisfação do que foi feito. Mas o intento é esse, é tirar dúvidas e oferecer resposta para as pessoas que as procuram. Vamos começar lá pelo objetivo da questão, o objeto da questão. A distribuição desse dinheiro. Esse dinheiro, o Fundeb, era para aplicar na educação, na área de educação no município. Correto? Sim. E não é especificamente em distribuição para professores ou para profissionais da área da saúde, nada disso. Ele poderia ter sido aplicado em creches, poderia ter sido aplicado em compra de material, poderia ter sido aplicado em reforma. E isso não foi feito. O dinheiro sobrou porque, olha, nós não temos o que fazer, não fizemos e o dinheiro sobrou. Então, o que faz com esse dinheiro? Está pegando fogo aqui na minha mão. Então, distribui isso aí para não ficar com a culpa, é mais ou menos isso? É, o procedimento é mais ou menos esse. Tem uma parcela aí, tem que ser destinada ao pagamento dos profissionais da educação. Então, por exemplo, o serviço de transporte não foi utilizado no decorrer do ano de 2021. Então, esse dinheiro você tem que voltar para a valorização dos profissionais da educação. É natural que assim fosse feito, que você colocasse, que você distribuísse no final do ano. Por que isso não pode ser feito de forma recorrente? Porque a valorização verdadeira não pode se dar no último mês do ano somente. Então, se esse dinheiro tem que ficar com os profissionais, que você distribua mensalmente nos vencimentos desses profissionais. De um planejamento anual. De um planejamento anual, mais do que anual até, de valorização efetiva. Sim, mas pelo menos anual, que é aquele período da verba, do dinheiro. Claro, claro. Ele tem que cumprir esse objetivo. E aí, qual que é a providência que o senhor está tomando? Então... Diante dessas relevantes reclamações aí, o que vai acontecer? Qual que é o procedimento? Antes disso, eu quero reforçar um ponto sobre o qual eu já falei. E tem a ver com o modo como os vereadores, de maneira geral, trabalham. Nós somos instados pela população a fazer certos tipos de cobrança. Então, ontem mesmo, eu nem estava no meu gabinete, profissionais de educação foram lá reclamar, mais uma vez, do que foi feito. Então, eu só levo ao executivo, nesse tipo de situação, essas demandas, que eu julgo procedentes, é claro. Então, essas são relativas ao rateio do Fundeb. Por quê, Gui? Então, eu vou me alongar um pouquinho. Enfim, foi distribuída, finalmente, foi tornada pública a lista dos profissionais que foram alcançados pelo rateio. O que é que acontece? São 899 profissionais. As pessoas conhecem todas essas pessoas, porque as pessoas estão envolvidas na educação, todos aqueles nomes que estão na lista. Elas me procuram e falam assim, ó, eu não recebi, mas eu estou na mesma condição que a minha colega de serviço que recebeu. Então, a gente precisa apurar isso. O critério. Isso, exatamente. Qual foi o critério de distribuição, sabe? Tem a lei, nós aprovamos na Câmara. Isso ainda não foi declinado no projeto que foi para a Câmara? Não tem lá o critério? Lamentavelmente, não fica claro. E aí, eu posso dizer sobre procedimentos adotados por outras prefeituras. Algumas delas, eu li dois hoje. Depois da aprovação do projeto na Câmara Municipal, eles fizeram um decreto regulamentando. E aí, colocando critério. Vão ser pagos esses, esses, esses e mais esses. Esses não serão pagos. E aqueles, e tal desconto pode incidir, outro desconto não. E assim, a fim de dar clareza a tudo que foi feito. Aqui não houve isso. Pode ser pertinente a reclamação de que foi usado o dinheiro por uma, o critério político de distribuição? Isso a gente tem que apurar, Gui. Eu não posso te afirmar com segurança, não. Mas, não, não, acho que, não posso afirmar com segurança. Mas a gente precisa esclarecer. Mas nem que não. Nem que não também. Falta algum esclarecimento ainda. E acho que serão prestados, assim, né? A gente precisa saber, e a gente só vai saber sobre esses critérios quando nos responderem na conversa que está programada para amanhã, né? Mas acho importante reforçar isso. Mas isso não tem, esse critério não tem nem no decreto de regulamentando a lei? Ó, voltando um pouquinho. Nós tivemos o nosso ofício respondido no fim da última semana. É claro que o decreto é muito diligente, tem lastro jurídico. Mas, mesmo assim, as respostas oferecidas podem ser contestadas. Eu discordo de algumas delas, porque há lastro jurídico para discordância também. Há outras decisões e orientações contrárias ao que foi feito aqui. E também dúvidas permanecem sobre aqueles que foram alcançados, aqueles que foram beneficiários. O senhor acha que isso vai ser resolvido com essas explicações à Câmara? Ou o senhor pode levar isso para uma outra, para o Ministério Público, por exemplo? Eu acho que nós temos que utilizar o bom senso, acho que a Prefeitura vai fazer isso. Muita gente que merecia ficou de fora. E a solução que eu acho que deve ser encaminhada é a seguinte. Assumir que pessoas ficaram de fora e pagar esse rateio. Porque dentro do próprio critério sugerido, afirmado no projeto, eu sei que pessoas que deveriam ter recebido ficaram de fora. Então, tem que utilizar o bom senso, resolver esses casos. O dinheiro do Fundeb vem trimestralmente, se não me engano. Pegar dinheiro e pagar essas pessoas que não receberam e mereciam ter recebido. Eu defendo isso. O bom senso que o senhor fala aí é contemporizar um erro administrativo por talvez uma decisão política, inclusive no aspecto legal? Eu vou chamar de uma... Isso não é... Eu vou chamar de uma escolha, de um critério para fazer o rateio, que eu achei inadequado em alguns pontos. E acho que isso precisa ser retificado. Mas foi um erro, governador. Eu acho que... Eu teria feito diferente. Eu acho que faltou segurança à prefeitura para alcançar o maior número de beneficiários. Porque ela escolheu. Ela escolheu. Não sei qual é o erro. Ela escolheu para quem ia distribuir o dinheiro. Foi injusto isso aí. Foi errado isso aí. Do aspecto legal foi errado. E acho que na minha visão, o senhor como autoridade, principalmente nesse segmento aí, presidente de uma comissão importante, como é a Comissão da Educação, tem que levar isso para o Ministério Público. Porque isso precisa ser investigado de uma outra maneira. Não pode ser simplesmente assim. Vai um lá e explica numa Câmara que, sabidamente, ela é controlada pelo prefeito. Então, a gente sabe disso, que ele tem maioria na Câmara. Então, é preciso levar isso até para a sua independência nesse assunto. Levar e entregar para o Ministério Público. Falar, olha, o que aconteceu foi isso aqui. E não pode ser. Porque não se admite o erro numa administração pública. Principalmente com dinheiro público. Numa distribuição de dinheiro público. Por isso, eu evoquei a ideia do bom senso. Eu entendo que o processo tenha sido difícil, tem que ter sido feito de forma rápida. É preciso, indubitavelmente, eu julgo que houve erro mesmo na escolha, na tomada de decisão. Tem erros aí que podem ser contestados juridicamente, como a incidência do desconto previdenciário. Ainda que isso tenha sido justificado, essa resposta tenha sido dada pela controladoria do município, eu julgo a resposta ainda assim equivocada. Mesmo que tenha lastro, fundamentação, a decisão, eu discordo calmamente da decisão tomada aqui. Mais uma vez, precisamos, de alguma forma, incluir as pessoas que ficaram de fora e mereciam ter recebido. É isso que eu estou defendendo. E nós obteremos essa resposta. Por esse entendimento jurídico seu, mais uma vez, a importância, pesa a importância de levar para uma instância como o Ministério Público. Porque aí ele vai investigar e vai ver o aspecto legal da coisa. Espero que o senhor tome essa providência aí, até para todo mundo ficar tranquilo, não ter nenhuma preocupação. Amanhã não falar, olha, o vereador veio aqui com um negócio só para compensar, vamos calar a boca para quem não recebeu o dinheiro em 2021, recebe um troco em 2022, e o erro fica no passado. Isso nós não podemos deixar mais, né, vereador? Não, 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 mas de maneira nenhuma. Eu advogo que receba aqueles que, pela lei, devem receber. Então, assim, não tem nenhuma espécie de cala a boca, é só, esse dinheiro tem que ser recebido por merecimento, por direito. Sim, claro. E aí a Prefeitura vai ter que se mexer para pagar. E o que vai acontecer em 2022 não pode ter nada a ver com o que aconteceu em 2022, senão é um outro erro. Nós precisamos encontrar uma solução aí. Mas aí é um outro erro, se for para compensar 2021, é um outro, se for calar a boca no que aconteceu em 2021, é um outro erro gravíssimo, inclusive. Mais grave do que o de 2021. Bom, espero que o senhor tome essas providências aí. Aliás, eu tenho certeza que o senhor vai tomar essas providências. Eu tenho certeza absoluta. E leva isso para o Ministério Público para ter uma apuração isenta do caso. Agora, em relação às creches, vereador, eu sei que o senhor precisa de voltar para a sala de aula rapidinho. Em relação às creches, à volta das creches, essas creches ficaram paradas dois anos, não foram reformadas, agora tem a volta às aulas, a creche tem que ser reformada, um negócio absurdo que está acontecendo aí. Tem casos diferentes acontecendo nas creches. Você mencionou uma batalha para a qual nós todos devemos nos mover, sem dúvida. Nós temos duas creches equipadas, prontas para serem, já foram inauguradas, mas não são utilizadas, e nós temos que trabalhar com afinco para que essas creches possam ser abertas e estar em funcionamento na maior brevidade possível. Por quê, Gui? Também nos chega um cem número de reclamações, de pedidos, e aí no caso nem são reclamações, são pedidos por vaga em creche. Essas vagas sempre foram diminuídas, o número sempre foi restrito, o número sempre foi pequeno, e assim, isso faz com que a situação seja mais absurda ainda. Nós temos duas creches prontas, ou quase prontas para serem utilizadas. Sem vagas, não. O coração eucarístico está lá, se perdendo no meio do mato. Aquilo é um negócio assim, é patrimônio, é dinheiro nosso, está lá se perdendo no meio do mato. Inclusive, te visitando essa do Nova Floresta, essa aí que está na tela essa semana, olha só. Essa é do coração eucarístico. Essa é do coração eucarístico. Não, é verdade. E aí, assim, olha só, as creches bem pintadas, eu sei que equipadas, essa é uma batalha que a gente tem que comprar, a gente tem que vencer as burocracias que ainda restam para finalmente podermos colocar crianças ali dentro, porque isso é uma necessidade imperiosa. Nós precisamos dessas vagas em creches. Nós tivemos um problema aqui, inclusive foi motivo de entrevista, reclamação aqui, com a creche da Lagoinha, né? Não foi reformada e tal, e aí quando chega na hora, essa aí é lá da Lagoinha. Quando chega na hora de voltar, não, agora não pode voltar, porque não pode atender as pessoas. E o senhor sabe, Heredon, que a grande parte desse pessoal que é trabalhador, é gente que precisa da creche, é uma necessidade, além do direito, é uma necessidade para as mães e pais que precisam trabalhar e deixar seus filhos na creche. Eu não tenho dúvida, Gui. Isso é sempre motivo de chateação, esses atrasos, assim, é sempre motivo de profunda chateação, porque os pais, quando o retorno às aulas e às creches são anunciados, eles se programam para voltar, colocar os filhos nas creches. Quando isso não é possibilitado, você tem que mudar o cronograma todo dessas famílias, né? Então, o sujeito estava pensando em trabalhar fora naquele dia, a mãe não vai poder mais. E aí, como é que fica? Isso é um dessabor muito grande, isso é fonte de problemas que eu tenho que trabalhar para que isso não aconteça. O senhor não acha que isso é uma total falta de planejamento, que está acontecendo com as creches aqui? E eu diria, falta de planejamento e uma total irresponsabilidade com um setor tão importante, porque as coisas que acontecem na educação acontecem por um período. Qual o período? Período de pelo menos um ano. Como é o caso, por exemplo, da creche da casa das meninas, também, que teve um problema lá com a assinatura do convênio e ainda não contratou ninguém. Nós estamos aí já no meio do mês de fevereiro. E é um negócio assim que tinha que ter feito o ano passado, não foi feito o ano passado, vai atrasar tudo esse ano. E responsabilidade com o setor da educação em Patos. E eu estive na casa das meninas essa semana, as imagens estavam passando ali agora, e de fato, mais uma vez, isso é motivo de muita chateação, foi muito bem recebido, inclusive pela irmã. E assim, o que acontece? Os profissionais da creche são cobrados pelos pais, que precisam colocar ali as suas crianças. E aí fica todo mundo muito entristecido, para dizer o mínimo, porque houve demora no desenrolar da contratação, porque houve algum tipo de erro no processo, e isso acaba penalizando muito as famílias. Eu liguei hoje na SEMED para saber dessa situação, se o contrato seria celebrado, já teria sido celebrado, a resposta foi que sim, e que os profissionais vão chegar em breve. De todo modo, é uma pena, porque já houve um... em breve já devia estar lá. É, tem essa situação, é motivo. Muito complicado. Vamos perder o mês de fevereiro nessa questão aí, não vamos perder esse mês de fevereiro aí. Espero que não. Estaremos lá para cobrar. Cobra, vereador, cobra. Cobra, e o nosso programa está inteiramente à sua disposição aqui, porque esse é um tipo de problema que nós precisamos de ver solucionado. e nós não podemos deixar, e vamos prevenir a Secretaria de Educação para falar, nós já é o ano de 2023. Vamos chegar lá em 2023 com os mesmos problemas aqui, de sempre, que acontecem sempre, com o início das aulas, o que aconteceu com a escola Maria Inês Rubinja. Aliás, foi resolvido o problema lá, né? Sim, houve uma solução. Havia a possibilidade de os alunos serem remanejados, serem deslocados para Elidio Cacheta. Isso sempre que surge, faz com que os pais batam o pé. O pai não gosta de ver filho mudar de escola. O pai quer ter a escola no bairro, né? E chegou-se a um acordo para que as crianças permaneçam em salas um pouco mais cheias. Por que tem essa diferença de escola para escola? Por exemplo, a escola Maria Inês Rubinja é uma escola que parece que todo pai quer levar o filho para lá. Por que acontece isso? Isso é até muito legal você ter falado isso, um reconhecimento do trabalho que é feito lá, a Elenir, a diretora, a vice-diretora Magda, se eu tiver confundido o nome agora, peço desculpas. Mas isso é reconhecimento de um bom trabalho que é feito, tem uma boa estrutura. Ou um trabalho ruim nas outras? Espero que... A gente precisa olhar para cada uma delas, né? Tem a ver com estrutura, tem a ver com com o trabalho mesmo que é desenvolvido. Mas a gente está tendo um outro problema que é de ordem geral, Gui, que tem a ver com o que se perdeu ao longo da pandemia, né? E aí, o que está acontecendo? Eu também estou sempre recebendo pedido por vaga, a gente não pode resolver isso, é claro, mas os pedidos nos chegam. Muitos pais, hoje, estão tendo que tirar o filho da escola, ou da creche particular e colocar na pública. Então, está tudo muito cheio. É uma pena, está tudo muito cheio. As creches estão, de fato... Esse negócio aí de aplicar bem o dinheiro do Fundeb, construir mais salas, fazer mais salas e tal, e não ficar distribuindo dinheiro público aí, fazendo tipo Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro e fazer distribuição política de dinheiro, esse é um negócio que nós não podemos deixar, vereador. Contamos com o senhor. Podem contar conosco, isso vale, claro, para a população de Patos. Nós estamos com o gabinete à disposição, trabalhando muito para que o bem da população seja alcançado. Em todas essas questões, educação é um dos meus pedaços, talvez o meu pedaço favorito. Mais uma vez, contem com o nosso trabalho, estamos à disposição. Muito bem, vereador, obrigado por enquanto. Sei que o senhor tem que voltar para a aula, mas escapou não, viu? Almoçar antes. Não escapou não, vai voltar aqui para a gente ter mais assunto aqui. Tem transporte escolar, tem um punhado de assuntos aí que a gente precisa de tratar aqui e precisa da sua companhia para a gente discutir isso aqui. Assuntos palpitantes, contem com a nossa presença. Obrigado. Obrigado, professor. Um grande abraço. Valeu. O vereador Daniel Amorim Gomes, aqui participando aqui do nosso programa. Quero saber qual o segredo de uma tábua de frios maravilhosa, produtos de muita qualidade com um inesquecível sabor. É claro que estamos falando da Copatus, com dois produtos que vão fazer sucesso na sua mesa. O premiado parmesão Copatus, reconhecido como um dos melhores do Brasil, e o recém-chegado provolone, que vem conquistando o paladar de todos. Muito sabor e qualidade para os seus momentos mais especiais. é com a Copatus, sempre presente. Tem o WhatsApp aí. Um abraço para a dona Orádia, um abraço para a Lúcia, Lúcia Helena e toda a família, inclusive a mãe dela, que mora lá no bairro Alto da Serra, que é fã do nosso programa. Um abraço para a Isabela, aqui da NTV, que fez aniversário nessa semana. Isabela, fez 200 anos também, né, Isabela? Você é pequenininha desse jeito, sim, mas você é veinha que nunca vi desse jeito, né? Está vindo aí uma Isabelinha ou um Isabelim? Parabéns para você, Isabela. Muita felicidade para você. Vamos lá para o nosso WhatsApp. A Maria, boa tarde, Gui. Hoje é aniversário do meu irmão Moacir. Queria parabenizá-lo. Parabéns, Moacir, pelo seu aniversário. Pode rodar aí. Vamos lá. Vamos mais rápido, porque já estamos fora do horário. Felipe Vinícius, boa tarde, Gui, que vai pagar os estragos da... Deve ser quem, né? Quem vai pagar os estragos da chuva na cidade? Nós, Felipe. Nós. Nós que vamos pagar esses estragos aí. E vamos pagar pela inconsequência de vários administradores que a nossa cidade já teve e que não tiveram a iniciativa de aplicar soluções definitivas para esses problemas que nós estamos vivendo. E só empurrando, como eu disse, empurrando com a barriga para a próxima chuva. Ah, estragou tudo e tal, vamos lá, com certa, e empurra o problema para a próxima chuva. Deixa eu falar para você do Unipam, você aí de casa que já se formou na faculdade, eu tenho um recado importante. Não seja só mais um no mercado de trabalho, viu? Seja o especialista. Faça uma pós-graduação Unipam e dê mais um passo rumo ao sucesso profissional. São mais de 30 cursos nas áreas de agro-veterinária, jurídica, de educação, de engenharia e arquitetura, de gestão, de saúde, de tecnologia, nas modalidades presencial e à distância. Um deles, com certeza, é perfeito para você. Então, está esperando o quê para aproveitar essa oportunidade? Matricule-se já mensalidades a partir de R$ 194,00. Consulte condições em pós.unipam.edu.br Unipam, educação que transforma. Um carregamento de drogas foi interceptado ontem à noite pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista de 29 anos foi preso em flagrante. Mostra aí na tela. A abordagem aconteceu na BR-3B5 em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal aqui em Patos de Minas. Os policiais desconfiaram do condutor e decidiram solicitar o apoio da ROCA da Polícia Militar, que possui cães farejadores. A droga estava escondida dentro do painel do veículo. Foram localizados 23 tabletes de crack pesando 23 quilos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista confessou que pegou a droga em Tuiutaba e que levaria para Belo Horizonte e que recebeu R$ 5 mil. De acordo com informações da PRF, o condutor do veículo já possui diversas passagens policiais. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Mais uma belíssima de uma enxadada aí da Polícia Rodoviária Federal. Parabéns pelo trabalho. A Polícia Rodoviária Federal, principalmente nesse combate a drogas, ela é extremamente importante. É por isso que nós não podemos perder a delegacia da Polícia Rodoviária, nem a Polícia Rodoviária aqui na 365. independente de quem quer que seja isso aí, seja privatizado. Depois nós vamos discutir essa privatização aí, viu? São três pedágios daqui até Uberlândia, aproximadamente três pedágios daqui até Uberlândia. O preço inicial dele, sabe quanto que é, dona Andra? Não, quanto que é, Gui? Treze reais. Total ou cada pedágio? Não, treze reais cada pedágio. Você paga trinta e nove para ir, trinta e nove para voltar. Certo? E Uberlândia agora visitar a família vai ficar caro, hein? Vai ficar caro, caríssimo. Para ir daqui a patrocínio, você vai ver como é que vai ser. Você vai pagar vinte e seis reais para ir de carro daqui a patrocínio. E com o preço do combustível que você gasta com a combustível preta lá. E quem mora nas fazendas aqui, na zona rural aqui, para ter que pagar pedágio. De ir e voltar todo dia, né? É verdade. E tem outra coisa, tem que passar pela rodovia, né? Porque as estradas vicinais não prestam. Estão todas estragadas demais. Apresentam segurança. Depois nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar do Covid aí, vamos finalizar? Vamos sim, olha só. A gente tem aí atualização somente no meio do programa que foi atualizado. Pode colocar para a gente. Nós temos nesse momento, Gui, são 216 casos a mais em relação ao painel de ontem, sem mortes. Portanto, 26.081 casos confirmados. Gui, nós havíamos chamado para hoje uma reportagem mostrando a situação... Pode voltar aqui? Mostrando a situação de uma família que foi atingida pela forte chuva na madrugada de sábado, que teve que sair do seu imóvel porque ficou todo destruído. amanhã a gente exibe esse material aqui para o nosso telespectador. Beleza. Amanhã estaremos aí. Obrigado. Até amanhã. De nada, até amanhã. Vamos embora. Vamos? Vamos sim. Então até amanhã. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só, amanhã tem mais meio dia e estarei aqui esperando você. Um abraço, até lá. Tchau. Obrigado. Até a próxima, Geek.